É oficial, depois de meses de procura e vários candidatos, temos o novo Superman Lois dos cinemas. David Cornswet e Rachel Brosnahan. E sim, dessa vez, é oficial, já que o chefão do DCU, James Gunn, confirmou a notícia nas suas redes sociais. Cornswet tem 29 anos, basicamente a mesma idade de Henry Cavill quando filmaram Homem de Aço. E tem 1,93 de altura, 8 centímetros a mais que o Cavill que tem 1,85. O que isso significa? Que ele é mais alto, só. Pra quem quiser conferir as habilidades atorísticas dele, tem uma minissérie legal da Netflix que chama Hollywood e ele tá em Pearl. Aquele filme de terror estrelado por aquela moça que parece a Ana. Nada a ver, meu machado é duplo. Já a atriz Rachel Brosnahan tem 32 anos e é um pouco mais conhecida. Já que acabou de sair da premiadíssima série da Prime Video, A Maravilhosa Senhora Maisel. Onde ela é a Maravilhosa Senhora Maisel. Superman Legacy estreia dia 10 de julho de 2025 nos cinemas.